Seguinte, eu ia falar do fracasso do Bolsonaro em Curitiba, porém algo um pouco mais relevante chamou minha atenção, que é o seguinte, o Bolsonaro, ele deveria estar em Brasília trabalhando, ah, mas não tem sessão, não sei o que lá, não sei o que lá, bom, se não tem, por que ele está usando dinheiro público para viajar? Se ele não está trabalhando, por que ele está sendo bancado pelo nosso dinheiro para poder fazer campanha política? Estranho, né? Muito bizarro isso. Então, eu quero lançar aqui uma proposta para vocês, que quando você vê um político fazendo campanha eleitoral com o nosso dinheiro, chame ele de vagabundo. Porque não é assim? Quando você trabalha, essa galera aí da direita vive chamando grevista de vagabundo, porém o direito de greve está na Constituição, você tem o direito de greve, porém você viajar pelo Brasil com o nosso dinheiro, isso não é direito, isso é privilégio. Então, chame todos os políticos que estão fazendo isso de vagabundos, olha, não é assim? Eles são vagabundos, eles estão usufruindo do nosso dinheiro para poder ter privilégio de sair fazendo campanha eleitoral fora de época. É um caralho vagabundo, vagabundo, vagabundo.